Atenção hein motociclistas, esse recado é pra você, nunca deixe de usar o capacete. É um alerta que todos já ouviram, mas é sempre bom lembrar e relembrar, porque o não uso desse equipamento é uma das principais causas de mortes no trânsito. A nossa repórter Bruna Leão conversou com representantes da Polícia Rodoviária Federal e do Hospital de Urgência de Terezina sobre as consequências de se trafegar sem o uso desse equipamento de segurança. Confiram. O capacete é um dos principais equipamentos de segurança no trânsito, mas que infelizmente é banalizado por muitos motociclistas e passageiros. Levando em conta o ano de 2023 como referência, eles tiveram participação em 49% dos acidentes. Do total de acidentes de 2023, 49% tiveram participação de motociclistas. E quando a gente vai observar os acidentes graves, esse número sobe para 62%, sendo que em 54% do total de acidentes, os óbitos aconteceram quando tiveram participação de motociclistas. A infração é gravíssima e gera pontos na carteira, possível apreensão do veículo e multa. As consequências dela é a multa, 293 reais, além da possibilidade de retenção do veículo, caso não seja possível a regularização do local, ou seja, se o condutor não arrumar um capacete ali para prosseguir viagem, para ele ou para o passageiro, se for o caso. Além disso, pode haver o direito de dirigir suspenso. Apenas em 2023, o HUT fez 10.347 atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito. Desse total, 9.022 eram acidentes de moto. Eu acho que é importante a gente conscientizar, durante o último carnaval agora, a gente teve a informação de que houve um aumento significativo do número de infrações de motociclistas sem o uso do capacete. Eu acho que a gente tem que estimular, tanto o governo estadual como o municipal, a fazer campanhas publicitárias, estimulando o uso do capacete. É importante o uso do capacete para evitar o aumento da gravidade das fraturas, assim como também o uso do capacete vai diminuir a incidência do traumatismo crâniocefálico, mas não evita fraturas de membros inferiores e membros superiores. Então tem que ter uma conscientização. Mas não são apenas prejuízos financeiros que a falta do uso do capacete traz para as vítimas. O maior risco é com relação à vida. Dados do HUT revelam que cerca de 80% dos atendimentos são de motociclistas acidentados. Eles também lideram os números de amputações e traumas ortopédicos. Os dados do Ministério da Saúde nos mostram que há sempre um aumento em torno de 5% do número de pacientes graves, com acidentes graves, que dão entrada nos hospitais pelo Brasil. Não é um dado só de Terezina. Terezina não foge à regra, o interior do estado também não. A gente tem um número cada vez maior, a cada ano que passa, de acidentes graves. São pacientes politraumatizados, que eles chegam no hospital com vários pacientes que chegam com mais de uma fratura até. E esses pacientes, eles sofrem, além da perda do ente familiar, além do sofrimento financeiro, porque o custo do tratamento de saúde é grave, esses pacientes, eles têm todo um lado emocional, a família sofre junto durante todo esse tratamento. O índice de mortalidade, ele é muito elevado, é uma das causas maiores. São acidentes de moto, tá? Aqui no HUT, se você procurar os dados das cirurgias ortopédicas, acho que mais de 60, 70% são causadas por acidente de moto, né? E é um problema difícil de ser resolvido. A gente espera que a população se conscientize, né? Use o capacete, vai diminuir a gravidade das lesões, diminuir o sofrimento das famílias. Tá aí, a mensagem é clara, use o capacete, é um equipamento de segurança feito para proteger a sua vida enquanto você estiver aí no trânsito. Tá aí os dados, os dados, eles revelam, né? O quanto os motociclistas estão, não estão usando o equipamento correto, de forma correta, e o resultado são as lotações aí em hospitais, são os traumas e até mesmo a morte, né? Infelizmente, diariamente, a gente traz aqui esses registros de mortes no trânsito por conta da falta, né? Do uso do equipamento de segurança. Fica aí mais esse alerta a toda a população.